Deixamos pra depois Deixamos pra depois A busca de abrigo Deixamos de nos ver Fazendo algum sentido Amanhã ou depois Tanto faz Se depois for Nunca mais Nunca mais Deixamos de sentir O que a gente sentia E que trazia cor Ao nosso dia a dia Deixamos de dizer O que a gente dizia Deixamos de levar Em conta a alegria Deixamos escapar Por entre nossos dedos A chance de manter Unidas nossas vidas Amanhã ou depois Amanhã ou depois Tanto faz Se depois for Nunca mais Nunca mais Amanhã ou depois Tanto faz Tanto faz Tanto faz Se depois for Nunca mais Nunca mais Nunca mais Amanhã ou depois Tanto faz Se depois for Nunca mais Nunca mais Nunca mais Nunca mais